Você poderia compartilhar com a gente algumas histórias que mais te marcou nesse ministério na Tailândia, em Mianmar Para as pessoas terem noção do que está acontecendo no mundo hoje Então a gente começou com o centro de prevenção para prevenir, então o nosso primeiro resgate Até chegar o tempo do resgate Então a nossa primeira casa de resgate Foi resgatar uma criança de 8 anos que foi vendida por 24 dólares Então a Tailândia tem um dos distritos da luz vermelha de prostituição, um dos maiores do mundo E é chamada o quê? O armpit do mundo Desculpe se não é polícia Desculpe se não foi muito educado, tá gente? Mas é assim que eles chamam mesmo pelas coisas tão terríveis que acontecem lá E é por isso que a gente não pode ter medo de falar Porque a gente precisa expor isso e trazer a luz a essas situações A gente precisa tirar a máscara disso E socar bem direto no rosto Então a fronteira que hoje eu estou São 60 crianças e mulheres traficadas por dia nessa fronteira Então essa fronteira está entre Camboja e o Mianmar E a gente chama que a Tailândia é como se fosse o portão para o Sudeste Asiático Lembra do versículo que o Senhor me deu? As crianças não serão desculpadas Mas eles vão subduir e conquistar seus inimigos na porta E é por isso que está acontecendo hoje nas fronteiras com essas crianças Então eles são traficadas desses países mais pobres E eles são vendidos para esse Distrito da Luz Vermelha Então elas entram na Tailândia Ou então trabalho escravo E na fronteira eles vendem bebês também por 18 dólares E mamas vendem bebês mesmo na sua casa E a gente vê mães que vendem as crianças que ainda estão no ventre A gente acabou de resgatar uma tem pouco tempo que ainda estava no ventre Nós resgatamos crianças que são gêmeos né Por 300 dólares Porque é como se eles representassem boa sorte Então é como se para lá as crianças são como mercadoria Então o meu primeiro resgate A gente está nessa fronteira Uma cidade fronteira bem empurrada Onde tem muitas crianças mendigando E de repente uma criança de 8 anos veio até mim E naquele dia eu era supposed to go into the brothel And to see children that were in the brothel E naquele dia eu tinha decidido que eu ia em um dos bordéis das casas de prostituição Para ver as crianças e ver o que estava acontecendo ali Mas a pessoa que era o contato dela não estava respondendo as mensagens nem ligações Então eu falei, ok, então vamos almoçar Então eu falei, ah, então tudo bem, vamos almoçar E naquela época era tudo ao ar livre E era muito pobre, era uma área bem quente Então essa menina de 8 anos vem até mim E ela pede 10 baht, que é a moeda do local E eu falei, eu não vou te dar dinheiro, mas eu vou comprar comida para você E ela disse, vem comigo E o Espírito Santo falou comigo, vai com ela Então eu falei, ok, então eu colocou ela no meio do meu tráculo Então eu falei, ok, entra aqui na minha caminhonete E ela chamou todos os amiguinhos dela que estavam na rua também E todos eles entraram no caminhão E eles estavam lá dando tchauzinho para todos os amigos E a gente chegou lá nas favelas Na parte mais pobre do local E as paredes estavam todas quebradas Os animais dormindo nos mesmos lugares que as pessoas dormiam Os cheiros mais ou menos assim Então a gente chegou nesse barraco e estava abandonado Blown out walls Rice sacks hanging for the wall Então essas paredes todas quebradas Porque lá também é uma área de guerra E ela disse, e era dois estouros Mas tinha um caos no meio do chão Ok Tinha dois cômodos na casa Mas tinha Sobrados Dois sobrados Sorry And so, and there was a hole right in the middle And actually a little kid fell through Tinha um buraco bem no meio Entre esses dois andares E uma criança já tinha caído ali It was just this dangerous area E era uma área muito perigosa Even the police wouldn't go there at night Até mesmo os policiais Eles não iam à noite They called it the Muslim Slum E eles chamavam das favelas dos muçulmanos E a gente foi até lá E eu sentei com eles E a criança sentou junto comigo E ela falou pra mim Tia, não deixe eles me levarem Não deixe eles me levarem E de repente a mãe dela aparece E ela falou pra mim Ela vai até Bangkok E ela vai pra lá em quatro horas E ela iria em três horas Na verdade Ela ia pra Bangkok Às quatro da tarde E eu falei Não, por favor Mas por quê? Ela falou Não tem dinheiro Ela vai vender flores E eu falei pra ela Você sabe que ela não vai vender flores Você sabe que é perigoso Ela só tem oito anos Ela já tem uma irmã de dez anos lá Não tem dinheiro E aí eu conversando com a mãe dela E se eu colocar as crianças na escola E se eu der comida pra vocês Eu tava de alguma maneira Tentando negociar a vida dela Mas o que eu não sabia O que eu não sabia É que aquela família Tinha gerações de prostituição E de tráfico A avó vendeu a mãe A mãe vendeu a tia E a tia vendeu todos os sobrinhos e sobrinhas E no final desse resgate A gente tava com oito membros dessa família Então eu tô lá negociando E falando Por favor, não vende E finalmente eu entendi no meu coração Que ela não ia concordar E aí ela falou pra mim Eu já aceitei o dinheiro Que os traficantes tinham combinado E eles vão me matar Se eles chegarem até aqui E eu não entregar E aí eu falei pra ela E se eu pagar de volta Os traficantes do dinheiro que ela te deu E ela falou Eu fiz isso e agora eu tô em dívida Ela teve que pagar O valor que ela recebeu Mais os juros Dessa parte Porque ela era uma negociante Ela queria mais e mais e mais Então na verdade A criança tinha sido vendida por 18 dólares E a dívida era 6 dólares Então o total era 24 dólares Uma criança de oito anos 24 dólares E ela falou pra mim E aí ela falou pra mim Você precisa sair daqui agora Porque os traficantes estão chegando E eles vão matar todo mundo Então eu coloquei a menina no meu caminhão Eu não sabia nada dela Eu não sabia nem o nome dela E eu dirigi pra fora Minha janela tava fechada E enquanto eu tava saindo do carro Os traficantes estavam chegando E a menina virou pra mim e falou Olha, eles são aqueles que iam me levar pra Bangkok Então a gente saiu com elas do carro E a gente conseguiu resgatar assim No tempo certo Eu não sabia nada sobre ela E a gente passou por um lugar Onde tem essa World Vision Compassion E ela falou Olha, eu ia pra escola ali Então eu parei ali no carro Eu entrei nessa organização E perguntei pra eles Alguém de vocês conhece essa menininha? E aí eles perguntaram pra mim Como é que você conseguiu ela? E eles falaram Eu sabia que ela iria ser vendida E aí eu perguntei pra eles Mas se vocês sabiam que ela iria ser vendida Como é que vocês não fizeram nada? E aí eles falaram Não tem nada que eu posso fazer E aí eles falaram Não tem nenhuma casa aqui na fronteira Não tem onde a gente pode enviar essas crianças E todo mundo tá dentro desse esquema A polícia, os agentes da fronteira Tá todo mundo E não tem nada que você possa fazer Então essa mesma voz disse aqui no meu coração Você faz Você faz alguma coisa E aí eu falei pra eles E se eu abrir uma casa? E aí eles falaram Se você abrir uma casa A gente tem mais 12 crianças Iguais a ela Que a gente pode colocar pra você Na próxima semana E aí eu falei pra eles Pode me dar essas crianças Que eu vou abrir a casa Então de novo uma história sobrenatural De como a gente conseguiu essa casa Então basicamente uma criança de 8 anos Que foi resgatada E agora se tornou 100 crianças Em 4 propriedades diferentes Se você contar todas as propriedades do projeto A gente chega no número de 180 crianças Não, de crianças 180 crianças 120 crianças 180 crianças 180 crianças Em 4 propriedades 180 crianças Ao redor dessas 4 propriedades Apenas no começo Com essa criança E é isso que o Senhor É uma parte do que o Senhor falou pra gente Você pega uma vida Muda essa vida E aí você muda o mundo Só precisa de uma vida E aquela vida Vai mudar a vida de mais 10 E aí vai como um efeito dominó É como se a pedra que a gente joga E vai fazendo Esse volume Esse efeito Muda uma vida Você não precisa focar nas massas Você não precisa focar nas massas Nas grandes multidões Mas olha pra um Olha pra um E olha pra fora Começa com o outro